Boa noite amigos, vamos fazer dois detergentes com a base de limão, então vamos fazer uma só com a base e o lauril e o outro com água e a base e o lauril, tá? Aqui é três ingredientes e aqui dois ingredientes, então a gente vai começar, ok? Esses aqui eu já fiz, esses aqui é com dois ingredientes e esses aqui é com três ingredientes que eu fiz o detergente, então vamos começar pra vocês verem como é que eu fiz. Ó, aqui tem 500ml da base, eu vou colocar aqui, eu vou colocar mais 500ml, vou botar um litro, né? Ó, agora tem um litro aqui, agora a gente vai colocar o lauril, tá? Eu vou colocar 300ml, passou até um pouquinho ali, ó, porque aqui tem um litro. E aí agora a gente vai mexer. Ó, ele fica bem duro, ó, fica bem grosso. Ó, vocês estão vendo, ó, tá bem grosso, ó. Ó, eu vou mostrar pra vocês como ficou e depois eu vou mostrar o outro. Esse aqui é com a base pura, ó, ó, ele fica bem forte pra arear as panelas, deixar tudo brilhando, panela, parede, piso, ó, fogão, pia de inox, tudo que for de inox, ó. Tá bem grosso. Tá bem grosso. Agora vamos pra o outro. Vamos fazer o outro, que é com um litro de água, 500ml da base de limão e 300ml do lauril. É, vai mais lauril, assim, nos dois, porque é de limão e limão sempre talha, né? Tem que cuidar muito. Nos detergente normal que a gente compra do mercado, a gente pode botar menos lauril. Então, esse aqui, como é puro limão e 14 limão que eu fiz a base, então tem que cuidar muito. Então, é assim que eu tô fazendo. E eu tô falando meio baixo porque já é tarde e não deu pra fazer antes os vídeos, ó. Aqui tem um litro de água, aqui tem 500ml da base de limão pra detergente e sabão e aqui tem 300ml. Não sei onde que dá pra ver, deixa eu ver, onde que tá os ml aqui, ó, ml de lauril. E agora a gente vai mexer bem. Se precisar, a gente coloca mais, porque esse aqui contém água e aquele ali tá bem grosso com a base já. Porque já tem bastante coisas ali que afirma. Então, se vocês quiserem que fique mais grosso, tem que botar mais lauril. Ó, ele fica assim, ó. Se botar mais lauril, vamos ver como é que fica. Botemos 300, vamos botar mais 200. Deixa eu ver se eu botei certo. Vamos colocar, então, ó, que passou um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu arrumar aqui. Ó, tem 200ml aqui. Vamos colocar ao todo 500ml aqui. Ó. Pra render, pra ficar grosso e poder limpar a casa. Mas dá pra usar também ele, ele mais fino. Pera aí, que eu vou mostrar pra vocês. Ó. E como ele fica? Ele fica bom de todo jeito. E aí, bastante espumoso. E se quiser, a gente já botou 500ml, né? E se a gente botar mais um pouquinho, aí vocês vão vendo depois como que vocês querem. Ó, vou botar mais 200ml. Aí, vocês veem como vocês gostam. Porque eu tô mostrando de todos os jeitos. Agora, mais 200ml, né? Vamos ver como é que vai ficar. E aí, fica bem mais grossinho. Ó. Esse custa mais pra engrossar, porque ele foi água. Aquele ali, não. Bom, mas ele ficou lindo, ó. E é rendo demais, né? Aqui tem bastante agora. Vou mexer bem. Ó, agora ele tá grosso. E olha a espuma que ele faz. Bom, agora vocês escolhem como querem fazer, né? Que eu mostrei os dois jeitos. E aqui, neste, eu mostrei com mais, com menos, lauril. Pra vocês verem como vocês querem fazer, quando forem fazer. Pra mim, tá sempre bom, mas aqui agora tá cheio de detergente, ó. E eu tô cheia de detergente agora em casa. Fora os que eu já tinha. Que, isso aqui é uma gotinha de detergente comparando com o que eu tenho aqui em casa. Nossa, é muito. Então, eu vou preencher agora os potes aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, eu já embalei eles, botei nos potinhos, né? De detergente. E agora vamos ver, vamos experimentar ver se tem, se faz espuma, né? É o que todo mundo quer saber. Então, ó. O que eu fiz agora com a água, deu quatro. Sobrou mais um pouquinho assim, ó. Ainda sobrou. E esse que eu fiz do puro, né? Puro, pura base. Esse deu dois, né? Que é um litro e mais um tanto aqui. Esses outros lá eu já tinha feito antes, ó. Pra mostrar pra vocês. O que eu fiz foi esses aqui e esses aqui. Ok? Agora vamos ver esses aqui se faz espuma. Aqui. Aqui a esponja tá sequinha, ó. Tá seca. Não tem água. E aqui é água, ó. Cura a água. Nossa, água aqui. Então, eu vou molhar a esponja aqui. Ó, agora ela tem água. Eu vou botar um pouco do detergente aqui, ó. Ó, ele ficou bem grossinho. Vê como ele faz espuma? Olha lá. Ó. Ó, ele é bom, ó. Ele é bem grossinho. Ele é bem grossinho, ó. E faz espuma. Vai dar pra lavar bastante e deixar. Tudo limpo, ó. Tudo brilhando. É chão. Você pode lavar até roupa. Que tira até a gordura, ó. Olha só a minha mão. Que tá toda suja. Então, agora vamos pro outro ali. Vou secar a minha mão aqui. Vou colocar esse aqui. Ó. Esse aqui tá sequinho também, ó. Ó. Não tem nada. Tá sequinho. E a minha mão, eu vou pegar a outra pra molhar. Ó. Aqui a água, ó. Só a água. Ó. Viu? Agora, vamos pegar o detergente. Vou pegar qualquer um, né? Tá aberto. Pra mim não precisa abrir. Ó. Agora, vamos botar ali. Viu? Viu como faz espuma também? Ô. Caiu da minha mão. Ó. 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 Olha, ele espuma ele. Que nem faz espuma. Ó. 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 Então, é isso aí, faz espuma, né, amigos? Então, amigos, está pronto o detergente, até o próximo vídeo. Eles fazem muita espuma, ó, ok, tá ótimo, até o próximo vídeo, com bastante detergente. Olha só a quantidade, ó, que deu, ó. Beijos.